Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 21 de outubro de 2021. Amados, eu estou no canal da Mensageira, ela postou o vídeo da irmã Bárbara, e o título diz Arrebatamento Iminente, eu não posso demorar mais, estou à porta. Ela postou ontem, dia 20 de outubro, e a irmã Bárbara também postou ontem, dia 20 de outubro. Então, eu já coloquei aqui, mais lento, as legendas grandes, e eu vou ler a partir da escritura que ela recebeu, e a mensagem, ok? Então, vamos lá. Ela recebeu Malaquias, capítulo 3, verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia em que farei, os farei minhas joias, e as pouparei como o Espírito do homem, seu próprio filho que o serve. E eles, é o versículo seguinte, então ele voltará e discernirá entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, ok? Então, vamos lá. Agora, ela vai para a mensagem que ela recebeu. Acho que foi 20 de outubro, eu recebi isso mais cedo hoje e estava ouvindo ontem. Basicamente, eu estava ouvindo essa primeira frase o dia todo. Estou voltando para você. Estou na porta. Eu não posso me demorar mais. Eu não posso demorar mais. Aqui vamos nós. Meus olhos vagam pela terra. Eu vejo um povo sem amor. Muitos com corações sombrios. Uma sociedade assassina de pessoas de coração frio que não me conhecem. Eu estou à porta. Você pode sentir? O vento em seu rosto. Pode sentir a minha presença. Você pode ver a minha luz brilhante. Você pode me ouvir sussurrar em seu ouvido. Você pode sentir o meu amor. Eu sou o amor. Quando você entrar na minha glória, você vai ver a luz, alguma coisa assim. Você não foi designado para a ira. Vocês são as joias da minha coroa. Vocês serão poupados dos julgamentos vindouros. Olhe para isso. O Espírito Santo agora. Ela estava chorando quando ela ouviu isso. Você será poupado dos julgamentos vindouros. Seu nome foi registrado em meu livro. Você é meu escolhido antes de te formar e colocá-lo no ventre de sua mãe. Eu já te conhecia. Eu te chamei, te amei, te santifiquei. Você estará comigo para sempre. Aí ela começou a chorar. Ok, irmãos. Então, aqui já termina a mensagem. Porque o importante é o que ela recebe, né? E eu gostaria de ler de novo para os irmãos. São dois versículos lindos que ela recebeu. Malaquias 3, 17 e 18. Que palavra linda, né? E que mostra que nós seríamos poupados. E tem também a primeira frase, que foi a frase que ela ficou ouvindo no dia seguinte, o tempo inteiro. Eu estou voltando para vocês. E cada vez que o Senhor nos possibilita ter acesso a uma mensagem dessa, o nosso coração se alegra. O coração se rejuvenesce e se enche de esperança de novo. Porque nós estamos esperando por ele. Vem, rei dos reis. Vem, senhor dos senhores. Porque a sua noiva já lhe espera para ontem. Maranata! O espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.